Waka waka Bitcoeiros, bem-vindos a mais uma Toca do Dove, eu sou o Dove, seu Bitcoeiro camarada, lembrando, arroba Bitdove no Twitter, arroba Bitcoeiros, claro, deixe de se inscrever aqui no canal, daquele tapa na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado, e arregaça o like que hoje o vídeo está ótimo, eu vou mostrar aí para vocês uma carteira faça você mesmo, super barata e relativamente, comparada com as carteiras que você tem aí no mercado, que você pode pedir aí hoje mesmo, lá do AliExpress, para vir aí para a sua casa sem preocupação, porque é um hardware que ninguém nem sabe que vai ser usado para Bitcoin, é um hardware que pode ser usado para qualquer coisa, fica aí comigo. Oh yeah! E é esse aqui o hardware, o hardware é o M5 Stack, é um hardware aí, um ESP32, que já vem com uma telinha, com cartão micro SD e três botões embutidos, ou seja, é uma forma aí de você ter um, acho que ele já vem até com bateria também, essa versão, a versão que eu tenho também, vem com bateria, é uma versão diferente, mas esse aqui, você está vendo, ele está desconectado aí, está totalmente autônomo. Alright! Custa em torno aí de 30 dólares, que são hoje 150 reais, o bom é que possivelmente, se você pedir, deve passar aí como importação pessoal sem taxação, porque é um custo bem baixo, de fato, é uma máquina de baixo custo, usada para a internet das coisas e afins. Dá uma olhada, dá uma checada aí no projetinho do BenArk, o BTC Socialist no Twitter. Um joguinho de Tetris normal. Ah! Se transforma em uma hard wallet. Oh yeah! Pois é, esse aí é o projetinho. Basicamente, ele está aqui no GitHub, você pode ver, tem esse Bowser Bitcoin Wallet, uma carteira Bitcoin faça você mesmo. Eu curti tanto o projeto aí e fiz aqui pessoalmente, eu resolvi dar um rebranding aí nele e fiz algumas atualizações também no código que eu achava que precisava mudar. Vamos lá, vamos entrar então aí no meu repositório. É isso aí, está aqui, carteira de hardware, Moon Bitcoin, porque está o Dove aqui indo para a lua, pois é, a Moon Wallet. Chama essa versão aqui em português, versão Herbert Richards. Moon Hardware Wallet de Bitcoin faça você mesmo. Está em beta aí, né? Use com cuidado, não é para você usar aí com muitos fundos, obviamente. E na verdade, eu queria ela, eu queria, estava buscando uma solução, mais do que para você usar como carteira, de fato, para o dia a dia, para você gerar a CID de forma segura em um dispositivo, né? Totalmente offline, desconectado. Realmente era fazer uma maquininha para gerar a CID, para gerar aí minhas chaves, minha chave privada, né? Meus mnemônicos, as palavras de recuperação de carteira, em um dispositivo onde eu pudesse avaliar o código, né? Que fosse fácil de fazer isso offline, sem precisar de um computador, usando um dispositivo como esse. Vamos dar uma olhada, então, no que está escrito aqui, né? No repositório. Criar a sua própria Hard Wallet é um processo divertido e repleto de aprendizado. É verdade. Como o criador original do projeto, o Bowser, aí, Bitcoin Wallet, o Ben Ark, bem colocou, construir a sua Hard Wallet é como construir um sabre de luz, sabe? O lightsaber do Star Wars. Só é realmente necessário se você quer ser um Jedi. Pois é. E construir, então, uma Hard Wallet ficou ainda mais fácil com a ajuda do MicroBitcoin, que é uma biblioteca Arduino criada pelo Stepan Snigiriev, 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 o criador, aí, da Specter Do It Yourself e da Specter Desktop, aí, que são projetos que eu estou acompanhando, curtindo, aí, bastante, ultimamente. Construir a sua Hard Wallet não é apenas um processo liberador, também é uma ótima desculpa para entender como funcionam as chaves, SIDs e a assinatura, aí, de transações Bitcoin. Alright? O original em inglês é o da Bowser, lá, que a gente acabou de ver um trechinho. E, em breve, agora, está sendo feito, agora, nesse instante, o tutorial em português. Alright? Então, aqui, os comandos, né? Ou seja, enfim, isso aqui são comandos que a gente vai ver depois, não precisa agora. Vamos ver depois, quando a gente já tiver a carteira aqui, olhar ela ao vivo, né? E a gente precisa instalar o Arduino, Arduino IDE, né? Você precisa, primeiro, comprar o board, não é? O SP M5 Stack, eu vou colocar aqui o link e tudo, ou seja, Ah, não, está aqui, ó, o material, né? A M5 Stack, versão grey, a cinza, é melhor. Eu tenho uma versão que se chama Faces, e também é interessante, mas é mais cara e desnecessária para esse projeto. E um cartão SD, né? Micro SD, idealmente de 16 GB, ou menos. Eu quero dizer, menos de 16 GB. É desnecessário que tenha mais. Um cartãozinho velho que você tenha, você vai usar só alguns Kbytes dele, ok? Você, então, vai ter que instalar... Chegou o seu aparelho, você vai ter que instalar o Arduino, vai ter que instalar as placas ISP32, né? Então, aqui, para você baixar, para você instalar aí no seu Arduino, no seu programa Arduino IDE, e vai ter que usar as bibliotecas Ubitcoin, né? M5 Stack e LVGL. Alright? Está aqui escrito, basicamente, o que você tem que fazer. Vamos mostrar, né? Deixa eu entrar no meu Arduino, Arduino IDE. Fica mais fácil, talvez, de mostrar. Alright! Aqui está o... Ou seja, né? Voltando. A gente vem aqui, né? Baixa isso aqui. Code. Download Zip. Alright? Baixamos o Zip. Extraímos o Zip, que está aqui. E aí, a gente vai vir dentro da pasta Moon, e vai abrir Moon.ino. E aí, ele vai abrir aqui no seu Arduino IDE. Deixa eu ver se está fazendo zoom aqui. Maravilha! Então, a gente vem em Tools, o Board está aqui, Boards Manager, né? Você vai buscar pelo Board SP32. Aqui, ó, já está instalado. 1.04, a última versão está instalada. Ou seja, o Board está aqui. Aí você vai fechar. Você vai vir em Ferramentas, você vai buscar Board, né? Vai colocar SP32 Arduino, e vai buscar pelo M5Stack Core ESP32. Alright! Upload 921600. 80 MHz. Flash Mode KI0. Alright! Default. Partição default. Core Debug nenhum. A porta vai ser a porta onde você conectar o seu dispositivo. Deixa eu conectar o dispositivo, para ficar, para poder fazer todo. Alright! Conectado o dispositivo. Ainda não apareceu, mas tudo bem, vai aparecer. Aí, conectado o dispositivo. No caso, está na minha porta com o 4, mas ele vai, automaticamente, ele vai ver, né? No caso, ele não encontra, como se fosse um Board conhecido, a minha M5Stack. Mas, não importa isso, né? Não tem problema. Se, talvez, ele encontre no seu, talvez não. Alright! Vamos lá! Librarias, né? Primeiro, né? Você pode adicionar a MicroBitcoin, que você baixou lá do site do Stepan, né? Do GitHub do Stepan. Deixa eu dar uma olhada, é só entrar lá, para mostrar, né? Está aqui, ó, o MicroBitcoin. Está aqui, MicroBitcoin. Vou colocar o link aí na descrição, né? Você vem aqui, código, baixa o Zip. Zip, esse é o Zip aí que você vai usar na sua Library, né? Alright? Basicamente, é isso. Você vai baixar isso aí, então. Vai, né? Vim aqui no negócio, no Arduino IDE. Add Zip Library. Vai buscar essa Library. E aí, você vai encontrar, ela vai ficar, você vai, entendeu, colocar. Vai ter agora a Library Bitcoin também, né? Se você vier, inclusive, em Exemplos, você pode ver... Oi? Em Exemplos... Você pode ver aqui, para Bitcoin, tem alguns exemplos, né? Transação Electrum, Hash, Mnemônico, PSBT, Xpubs. São coisas que você pode... Programinhas aí, que você pode criar, né? Usando essa livraria Bitcoin, né? Tem alguns exemplos. Tem como um só para gerar mnemônicos, enfim. Coisas do estilo. Não, não é o caso, né? A gente vai usar outra... O programinha aqui, a Moon, né? No caso, para fazer isso aí, para interagir com essa livraria de Bitcoin. Outra livraria, né? Libraries. A gente tem que vir aqui em Libraries. Vai adicionar... LVGL. Vamos buscar LVGL, né? Little VGL. E vai instalar essa versão. LV Arduino. Ok? Não instala essa daqui. Nenhuma das outras. Instala essa daqui. E a última versão, 3.0.1. Além disso, você tem que buscar por M5Stack, que é o nosso dispositivo, né? E vai baixar, então, a library, a biblioteca dele específica. Está aqui. M5Stack, versão 0.3.0. Está instalada já, né? Não vou instalar de novo. Deixa eu ver se não faltou mais alguma coisa. Vamos lá, carteira. Essa aí. Blá, blá, blá. Cadê? M5Stack, LVGL, MicroBitcoin, SP32. Maravilha! Temos todas as dependências aí. Tudo que a gente precisa já instalado. Você vê, né? Ele busca Electrum.h, que vem do Bitcoin, né? Da biblioteca Bitcoin. Essas daqui, essa imagem do jogo. A imagem da carteira, quando abrir a carteira. Tem aqui o Decoy, né? Decoy.h é o jogo em si. É o que vai estar por cima da carteira. O joguinho, está aqui. O joguinho de Tetris, no caso. É o Bitcoin.h. A gente vai trazer, né? A biblioteca de Bitcoin. Hash também. S, P, I, F, F, S. Acho que é para ver as chaves. Uma coisa assim, se não me engano. E, P, S, B, T, né? Para criar uma transação de Bitcoin parcialmente assinada. Então, tem todas as dependências aí. E depois elas vão ser chamadas aqui. Você pode dar uma olhada no código. É um código, ou seja, é bem simples, basicamente. Ele funciona em loops, né? Ele vai fazendo loops até você dar uma ação. Aí ele começa um outro loop, né? Se você vai para o menu, aí você vê que cada coisa do menu, está cada tela do menu. Se o menu item é 1, você vê. Fica as cores que fica a cada menu. Se o menu item é 2, está vendo? Azul e o resto é azul. Enfim, né? Você vê aqui, quando está no menu item 3, exportar Zepub, fica azul. No caso, o resto volta a ser verde. Enfim, né? Você vê. É verde by default e se está marcado é azul. Aí depois ele tem que colocar verde o de baixo. Ou seja, isso aqui é só a interface. As dependências do Bitcoin é o que fazem a geração de seed e tal. E isso está naquela livraria lá do Stepan, que é a livraria microbitcoin. All right? Que é isso aqui. A gente tem... Ou seja, seria bom, né? Se você tem a capacidade que você faça a avaliação aí dela, ver se realmente é uma boa livraria de Bitcoin, né? Se aqui é esse Bitcoin.h, tem uma boa geração de seed, de entropia, né? Geralmente mnemônico, o que ele usa como entropia, enfim. Seria bom você dar uma avaliada. Daí se você quer usar isso, né? De fato, para gerar a sua seed, você acha que é uma má, né? Não é uma boa entropia. Ou seja, está aí. Está tudo aqui, né? Aberto. All right? É isso aí. A versão Moon Wallet é basicamente a Bowser em português, né? Com tradução em português, com uma mudança aí na UI, né? Na interface do usuário. E também, ao invés, na Bowser, ela usa um arquivo Bowser.txt para tudo. Eu alterei para usar, para ZPUB, exportar ZPUB, exportar seed. Ela não exportar para Moon.txt, né? Que seria o arquivo só de entrada. O arquivo Moon.txt na nossa carteira. A gente estaria usando só para mandar coisas para dentro da carteira. Para dar comandos, né? Usando o SD. Tudo que for exportado da carteira vai ir para um arquivo diferente. Vai ir tanto a transação assinada vai para o assinada.txt. A ZPUB vai para a ZPUB e txt. A seed vai para a seed e txt. Ou seja, aí você tem um arquivo diferente para cada coisa. Eu achei um pouco melhor do que a versão aqui do BAM, né? Nesse sentido. Eu achei que valia a pena fazer isso aí. Tá feito isso aí. All right. Basicamente é isso. Vamos dar uma olhada, então, na carteira. A gente terminou, ok. Terminamos, abrimos o código. Tá ali, tá conectada a minha M5 Stack. Perfeito. Eu já baixei todas as dependências. Eu vi que ela tá aí conectada no COM4. Fiz aquela configuração aí que a gente mostrou aqui. Tô mostrando para você de novo. All right. E a gente aperta, então, esse botão aqui de upload. A gente faz o upload, então, desse código. Desse sketch para a nossa carteirinha aí. Para a nossa M5 Stack. All right. E agora eu vou gravar ela. All right. Tá subindo o arquivo. Quase 100%. Quando termina, é isso aqui que você vai ver inicialmente. Você vai ver um Tetris aí. Tá vendo? Você pode jogar o Tetris. Mudar aí as paradas. É um joguinho, né? Como qualquer outro Tetris aí. Que você poderia jogar, ter em um outro dispositivo. Ele até é um pouco pior, né? Enfim, porque é só um decoy. É só um, é... É só para ninguém saber que isso é uma carteira de Bitcoin. Quando vê isso aí, né? Por a primeira vez. Eu vou desconectar já do computador. Não precisa. Ele vai iniciar de novo. Sempre, né? Essas coisas... Elas funcionam. Ó, tem aqui. Ela funciona, né? Aqui, ó. Você vê se tem um botãozinho aqui. Se aperta duas vezes, ele apaga de vez. Ou, né? Se você... É... Aperta uma vez, ele inicia. Alright? Para iniciar a carteira... Ou seja, assim, se ele ficar um segundinho, ele vai entrar direto no jogo. Para iniciar a carteira, tem que apertar o Reset. E, rapidamente, quando aparece, já iniciar a carteira. Na primeira inicialização, vai aparecer em Ciro Pin. Mas não tem nenhum Pin, né? Colocado. Ou seja, você tem que inicializar ela. Já para começar, você tem que aprender a fazer os comandos SD. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar aí o comando SD. Eu estou usando, né? Você está vendo aqui essa versão. É a versão Faces da M5 Stack, né? Está aqui, ó. Essa aqui é a versão Faces Development Kit. Está aí, ó. Aqui tem outros... Tem teclado. Tem teclado numérico. Teclado normal. E tem isso aqui para joguinho. E fica super compatível aí com a ideia de jogo, né? Desse projeto. O chato é que não dá para usar. Porque não está vinculado aqui. Não está no código os botões, né? Não dá para usar os botões no jogo em si. Enfim, eu não achei que valia o tempo, né? Ficar fazendo upgrade para usar com isso aqui. Para também dar... Porque seria mais legal que o pessoal usasse realmente com o aparelho mais simples, né? Sem isso aqui que não é necessário absolutamente. All right? Então vamos lá. Agora vamos para o computador. Mostrar o que eu tenho que colocar aqui no cartão SD. O arquivo TXT. Com qual comando para inicializar aí uma carteira nova. Vamos lá. É isso aí. Então a gente está no nosso computador, né? Vamos vir aqui no editor de texto. Vamos criar um arquivo moon.txt E colocar o código, né? Para limpar o dispositivo e configurar uma nova carteira. Hard reset. Ok? Hard reset. Esse é o código, né? Se eu quiser restaurar, é restore. E aí as palavras da SID, né? Num arquivo moon.txt Ou para assinar uma transação. Que isso a gente vai testar também. A gente aperta sign. E aí a transação hex, né? A transação que a gente tem para assinar. Ok? Para assinar, a gente vai usar essa carteira para assinar transações também. Vamos ver que interessante. Eu não sei se eu recomendaria tanto para isso. Mas, né? Na VR, na realidade, pode ser tão escondida. Ninguém vai nem perceber que é exatamente isso aí. Que você pode até usar para assinar transações. Está aí a opção, né? Pelo menos. Vamos lá. Então vamos colocar hard reset no arquivo moon.txt Vou salvar. Você vê que está aqui no meu USB drive, né? USB drive moon.txt Basicamente é isso. Aí eu solto, libero, tiro o meu cartão SD. Micro SD aqui do computador. Alright. Está aqui a carteirinha, né? Eu vou pegar, vou... No caso dessa aqui, né? O cartão SD está aqui. Eu tenho aqui duas vezes para apagar. Deixa eu tirar. Isso aqui tem um carregadorzinho para conectar no carregador. Opa! Vou apagar apertando duas vezes rápido. Aí eu vou ter que tirar essa face daqui, né? Porque o micro SD está aqui, né? Você vê que na sua carteira vai estar direto aqui. Não vai precisar fazer isso aí. Ela vai estar diretamente conectada. Aí você coloca o micro SD. Essa face aqui para a tela. Alright. Vamos colocar aí o micro SD. E agora a gente vai ligar e apertar rapidamente aí. Alright. Aí ele vai me dar aqui, ó. Você pode ver já, né? Escreva as palavras em um lugar seguro. Olha lá. Olha lá. Aí tem... Use. Eu vou escrevendo. Vai me dar 24 palavras, né? Não 12. 24 palavras. Já gerou aí a CID. Ok. Está aqui minha CID. Sendo gerada nesse dispositivo. Hora de verificar as palavras. Aí eu anotei as palavras. Vou verificar uma por uma. Use. É, for, bacon. Olha lá. For, elder. Todas as palavras. Ok. Bonito. Ok. Verifiquei. Maravilha. Alright. As palavras, elas vão ser salvas no SD. Isso é importante você prestar atenção. Vai ter um arquivo CID.TXT, né? Para você verificar. Alright. No arquivo aí que você baixou. No arquivo zip, né? Que você baixou. Que está onde está a Moon. Que você pegou o Arduino e tal. Tem algumas coisas importantes, né? Tem o readme lá que tem as informações. Tem esse arquivo moon.odt. Agora você vai abrir ele. Porque o PIN, ele é em código morse. Pois é. Em código morse, né? Então tem esse papel aqui para ajudar você a ver aí como escrever código morse. O primeiro botão aqui é a bolinha. E o segundo botão é o tracinho, né? Então vamos escrever bit, por exemplo. É tracinho. Um, dois, três. B. Ok. I é duas bolinhas. Duas bolinhas. E T é um tracinho. Tracinho, três bolinhas. Duas bolinhas, um tracinho. O bit. No mínimo três. É melhor que você coloque mais, né? Isso aí é o que vai proteger a sua carteira contra o acesso aí por não autorizado. Alright? Colocamos isso aí. E entramos então na carteira. Você já pode ver aí o primeiro endereço, né? Posso enviar fundos para esse endereço. Ou C aí para voltar para o menu. Eu não quero enviar fundos para esse endereço agora. Vou voltar. Aí eu posso ver aqui, né? O que a gente tem? Quais são as opções? Exibir endereço onde a gente estava. Assinar transação. Se tiver uma transação no SD, a gente vai poder assinar. Botão A é esse aqui. Botão B, botão C. A gente usa A e C. C geralmente é para cancelar. Exportar ZPub. Ou para selecionar aqui no caso, né? O C. Vou exportar ZPub. Já foi salva no SD. Maravilha. Eu posso também simplesmente escanear ela aqui com uma carteira no celular. Ok. Se eu quiser eu posso exibir a CID novamente para dar uma conferida. Posso limpar o dispositivo, né? Eu não quero. Eu queria só gerar a CID com o dispositivo desconectado da internet. Ok. Já zerei a CID. Agora eu quero limpar o dispositivo para que não fique nada aí. ou restaurar uma CID aqui para assinar. Ou seja, você pode fazer backup e gerar ela aqui. Porque armazenar aqui não é seguro. Especialmente seguro. Mas você pode, né? Usar aquele arquivo txt e armazenar, segurar aquele... Aquele... Como é que chama? O micro SD como um backup da sua CID. Ou seja, aquilo a sua CID está lá. Você pode criptografar com outro programa, né? Com VeraCrypt, por exemplo. Enfim, você pode fazer outras coisas com aquilo. Mas você pode... E aí depois você pode usar o micro SD para restaurar aqui e assinar transações. No caso eu exportei a ZPUB aqui porque eu quero importar essa ZPUB na minha Electron Wallet. Então vamos sair daqui agora. Vamos tirar o cartão micro SD. Posso tirar o cartão com ela ligada mesmo. Não tem galho, né? Igual antes de reutilizar ela eu vou ter que reiniciar. Então já vou apagar ela e vamos para o computador aqui com o meu micro SD para ver o que eu posso fazer com a ZPUB e criar aí uma transação para assinar com a Moon Wallet e transmitir aí para a rede Bitcoin. Utilizando ela basicamente como se fosse uma code card aí fazendo PSBT. All right? Totalmente air-gapped. All right. Eu estou aqui então, está vendo? Dá para ver os arquivos que eu tenho no meu cartão aqui micro SD. Isso aqui é a CID. Você nunca abra isso em um computador online, né? Ou seja, é importante ter isso em mente. Não abra isso aqui em um computador que está online, ok? Você tem que guardar essas 24 palavras em um lugar seguro e ele está aqui. É recomendável excluir este arquivo, né? Ou manter ele sempre offline. Eu estou usando aqui só para mostrar para vocês o que você vai ver. E aí aqui eu também incluí os comandos adicionais para você fazer as coisas. Enfim, tem aqui um pouco de instruções, né? Caso você não tenha lido aí direito no repositório. All right? Então esse é o CID.txt. Tem aí também o Moon TXT está com o Hard Reset. Isso é importante. O que eu vou fazer é eu vou pegar, eu vou apagar e salvar. Ou seja, aquele arquivo Moon TXT, né? Ele tem que estar vazio para você não reiniciar a carteira. Isso se você quiser manter a carteira, né? Com aquela CID que você gerou, né? Senão você pode colocar aqui Restore. Ou seja, você limpou, né? Aí no caso você quer recomeçar. Você coloca Restore e aí você pega a CID, né? Você não vai ter ela assim, né? Claro, você vai digitar palavra por palavra. Restore no seu computador offline, né? Importante. Vai colocar essas palavras. E aí você vai, então, salvar. E aí ele vai, quando iniciar o dispositivo, ele vai, né? Começar o processo de restauração. Com essas palavras, vai restaurar a sua carteira. No caso, a gente não vai fazer isso hoje, né? É desnecessário. Não vamos fazer. O Mundo TXT eu vou deixar ali vazio agora para não reiniciar a minha carteira quando eu colocar ela de novo, né? Quando eu colocar. CID TXT eu vou deixar aí pelas dúvidas por enquanto. E vamos lá. O mais importante agora é esse aqui. Arquivo ZPUB, né? A gente tem aqui a minha ZPUB, que é a chave pública da minha carteirinha ali. Que eu vou copiar esse arquivo ZPUB. E também, lá com o ZIP, né? Que veio com a carteira. Você extraiu ele. Aí você tem esse template, né? ElectrumTemplate.json Você vai abrir ele aí com o seu Notepad e vai, né? Colar aqui a sua ZPUB que veio naquele arquivo ZPUB.txt. Você vai copiar e vai colar ele aí. Alright? No lugar aí onde está marcado para colocar a sua ZPUB. Você pode colocar mudar o nome da sua da sua carteira aqui. Ela vai ser marcada aí como se fosse uma codecard para Electrum lidar com ela como se fosse uma codecard, né? Para quando for assinar e também receber as transações assinadas ela sabe que se trata de uma carteira estilo codecard, ok? Vamos salvar como MoonTest no caso aqui. Salvamos ela aí. Alright. E fechamos aqui o nosso bloco de notas. Não precisamos mais dele. Vamos abrir a Electrum nesse computador aqui. Alright. Vamos abrir então uma nova carteira. A gente tem que escolher, né? Vamos buscar aquela carteira .json aquele arquivo .json que a gente acabou de salvar aí. Está aí, ó. Moon, né? MoonTest Ok. Clicamos aí duas vezes. Next. Alright. Para enviar entre outras para receber, né? Com a nossa carteira você simplesmente está com o arquivo json lá da Electrum que você importou, né? Usando o file open, né? Você importou ele para cá. Guarda esse arquivo bem, né? Que ele vai ter a sua ZPUB lá com todos os seus endereços associados aí à sua carteira. E você pega, né? Para receber manda o endereço, né? Para a pessoa que tem que te enviar fundos. E beleza, né? Aí você vai receber aqui o que for para receber. Maravilha. A gente tem aqui uma transação ainda não confirmada. Eu já quero, né? Testar como enviar essa transação. Alright. Para isso a gente vai pegar o endereço adivinha onde? No site dos bitcoeiros. Claro. Vamos clicar aqui em apoiar com o BTC. Copiar aí o endereço. Copiado. Maravilha. Voltamos para a nossa Electrum. Aqui no meio. Alright. E agora, né? A gente vai então enviar, pagar para esse endereço. Descrição. Claro. Bitcoeiros. quantia aí. Quantia máxima que a gente puder. E o FII. Vamos pagar. Nossa, tá caro, hein? É transacional. Vamos pagar uns dois satoshis por byte. Vai demorar, né? Mas é muito pouca a quantia, né? Para valer a pena. Alright. A gente faz aqui preview e exporta isso aqui ou salva PSBT. Não. No caso, a gente vai... Desculpa. A gente vai pegar preview disso aqui e vai fazer copiar. Vamos copiar isso aqui. Alright. Podia exportar também, gravar num arquivo. No caso, a gente vai fazer copiar. Aí, com o nosso notepad, né? O nosso notepad. Maravilha. A gente vai escrever sign. Opa. Vamos escrever sign e vamos colar o que a gente copiou aí da Electrum. Todo esse hex aí que a gente copiou da Electrum. Vamos salvar. Dentro da nossa... Aqui no cartão microSD, a gente vai salvar aí, então, como moon.txt. Ok? Alright. Quero replace. Sim. Maravilha. Fechamos isso aqui. E por enquanto, né? Tá aí. Tá guardado aqui essa transação que a gente criou. Maravilha. Podemos fechar ela. Não precisa mais dela aqui. Vamos agora tirar o cartão microSD e colocar na carteirinha aí pra assinar ele. Alright? É isso aí. Então, aqui na carteirinha, vamos colocar aí a nossa... Nosso cartão microSD que tá com a... Com o moon.txt colocado aí pra assinar a transação. Alright. Cartão inserido. Vamos reinicializar ela aqui do lado. Começamos. O pin era... Um, dois, três. Um, dois. No meu caso, né? Claro que seu pin vai ser diferente. Esse aqui é o pin pra não usar. Alright. Tá lá. Maravilha. A gente volta pro menu e vem aqui em assinar transação. Oh yeah! Transação no SD. Maravilha. A gente vê aqui a quantia. Dá um zoom aí pra ver se dá pra ver melhor. Olha lá. Maravilha. Dá pra ver melhor. Tá aí o endereço pra onde tem que ser enviado. A gente confere que é o mesmo endereço na nossa tela. tem aqui a quantia de satoshis. Qual é a taxa? Aperta A pra assinar e C pra cancelar. A pra assinar. Transação assinada salva no SD. C C para menu. Terminou. Tá assinada a transação. É só isso. Agora a gente tira aqui o cartão micro SD e coloca na minha máquina, no meu PC pra continuar aí transmitir essa transação pra rede Bitcoin. Aqui, no caso, a gente já pode fechar isso aqui. Não precisamos mais a carteira. Já era. Quer dizer, né? Não precisamos mais a carteira agora, né? Mas, obviamente, no futuro, se quiser usar a carteira, dá pra usar ela também. Temos que entrar no nosso Discon Key e temos aqui, então, assinada, né? A transação. A gente copia o texto, né? Que tá aqui na assinada. É a transação em formato RECS. Tá aí assinada, né? Assinada.txt Obviamente, quer dizer, essa transação assinada você pode manter ela aí, não tem problema. A CID, eu já falei, melhor apagar. ZPUB, talvez, também. Ou manter esse cartão SD aí num lugar seguro, né? A CID não... Ou seja, só copia pra um computador que estiver offline. De preferência, criptografado também com alguma proteção de criptografia no hard drive, né? Alright. O arquivo moon.txt, no caso, agora tem a transação por assinar. A gente pode apagar ela daqui. Não vai ser necessária mais, né? Poder apagar e salvar e deixar o arquivo moon.txt vazio. Alright. É... Alright. Então é isso aí. Vamos lá. Vamos agora pra Electrum. A gente vem aqui na Electrum. A gente pode vir aqui em Tools, Load Transaction de texto, né? Vai carregar a transação de texto. Tá aqui a transação, né? Que a gente acabou de copiar lá do código txt. Vamos carregar ela. A gente vê aí, então, confere outra vez, né? O endereço de destino. Blá, blá, blá. Tudo isso aí. E a gente tem agora o botão, né? Broadcast. A transação assinadinha. Agora tem Broadcast transmitindo a transação. Pagamento enviado. Alright. Tá aí. Pagamento foi enviado. A gente tem que ver aqui, ó, no Bitcoin Eros Pay. A gente provavelmente, se a gente vier... Ah, ela não foi paga integralmente, ó lá, tá vendo? Mas foi paga, né? Uma parte, tá vendo que ele já... Ó, já foi pago isso aqui. Ele já conferiu aí que recebeu isso aí, né? O que é bom. E na nossa Electrum, a gente vê também, né? Que a transação foi enviada também, né? Tá aqui a transação para os Bitcoin Eros. Foi enviada. Alright. Basicamente, é isso aí. Espero que tenha gostado da carteirinha aí, a Moon Wallet, né? Que é uma adaptação aí, é uma tradução para o português e algumas mudanças, como você viu na estrutura dos arquivos lá, que agora tem alguns arquivos de TXT, não apenas um. E é isso aí. Você pode usar ela, abusar dela, se você já tem um M5 Stack, dá uma testada nela. Uma coisa que eu gostaria muito de fazer com essa carteira, né? Agora ela tem um jogo de Tetris, como o Decoy, que é o... como distração. Eu queria muito colocar um joguinho aí de Space Invaders, né? O Space Shooter. Tá aqui, eu até já fiz um fork aí do Space Shooters, a edição Bitcoin Eros. Já os monstrinhos aqui, né? Eu já fiz com que fossem a nossa caveirinha, né? A caveira dos Bitcoin Eros. E agora eu quero encontrar uma forma, ainda não vi, eu já não consegui, tenho que dedicar aí tempo pra portar esse código lá pro Decoy, pra transformar, ao invés do Tetris, ter o joguinho aí de Space Invaders, que fica mais relacionado, né? Com o tema aí da Moon Wallet, não é o Tetris, né? Como tá agora. É isso aí, Bitcoin. Se vocês quiserem, também dá pra baixar aí essa versão aí do Bitcoin Eros Edition do Space Shooter pra M5 Stack. Alright? É isso aí, Bitcoin Eros. Espero que tenham gostado, quiserem colaborar aí com o projeto, fico muito feliz aí, tá aberto aí no GitHub, deixo aqui o link na descrição. Aquele abraço, pessoal. Tchau.